Agora eu chamo a atenção de vocês para essa imagem aqui emocionante. É o momento do resgate de um cachorro, um mês depois de o furacão Dorian atingir as Bahamas. Observe que o homem se aproxima com uma lata de ração. O cachorro mal consegue se movimentar, come deitado mesmo, muito magro, ele foi retirado dos escombros. O animal recebeu dos socorristas o apelido de milagre. Foi um drone que encontrou o cachorro no meio dos destroços do furacão. Ele sobreviveu bebendo apenas água da chuva. E depois que se recuperar totalmente, milagre, será colocado para adoção caso o dono não apareça. O furacão Dorian deixou dezenas de mortos e centenas de desaparecidos nas Bahamas.